Olá pessoal Ó Hoje Sabe, meu pai fechou um espino Se você gostar Aperte o seu like Tá? Vamos lá Ó Olha o meu espino Ó Mandava o meu espino Eu gostei fazer isso aqui com o espino Isso daqui ó Sim Porque você é alérgico ao casamento Eu não me casei Porque eu continuo esperando você Você sabe muito bem o que dizia Para conquistar uma mulher, não é? Mas comigo os estúdios não funcionam Tá, então eu entendi